Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com o Astroneer. Vocês podem ver que eu dei uma bela de uma mexida aqui na base, estava muito bagunçado, estava muito zoneado, eu aprendi muita coisa no jogo desde a última vez que eu joguei, desde o último vídeo, inclusive com a live que eu fiz junto com o Juan, a gente aprendeu muita coisa na prática. Eu aconselho até vocês a aprenderem as coisas na prática, não ficar procurando informação na internet a respeito, não ficar procurando spoiler, tipo você procurar como que faz tal coisa, até aí tudo bem, beleza? Mas sabe, não ficar procurando segredos, sabe, easter eggs do jogo, porque aí acaba perdendo um pouco da graça, tá? Então muita coisa eu e o Juan aprendemos na prática, durante a live, foi bem gratificante, foi bem bacana, tá? E eu resolvi colocar em prática isso aqui na base, né? Na base do... nesse nosso save aqui da série, né? Vocês podem ver que eu dei uma organizada boa aqui nas coisas, agora está tudo separadinho, coloquei tudo em plataformas, tem bastante espaço para armazenamento agora, Aprendi também que a arma tem melhoramentos, tá? Olha lá, eu coloquei aqui o mod impulsionador, o mod amplo e o mod de broca, tá? São coisas simples de fazer no início do jogo e que fazem toda a diferença, tá? E só precisa de zinco, tá? Só precisa de zinco e da pesquisa, a pesquisa está aqui, ó Custa pouco, custa 500 se eu não me engano cada um, o mod modificador de velocidade custa 500 E o mod amplo custa 500 também de pesquisa e cada um usa um zinco para fazer Tá? É milzinho de mil bytes aí no começo do jogo, é bem fácil de conseguir E qual que é a diferença desses dois? O que que eles ajudam muito? Isso aqui, ó, dá só uma olhada na minha capacidade de escavação agora Eu estou com o mod amplo e com... eu vou tirar, para vocês terem uma ideia Vou tirar aqui o mod amplo e o... e o... a broca eu não preciso tirar não Olha lá, olha o tamanho do meu espaço de escavação e olha a velocidade, ó Olha lá Isso aqui é o normal, é que vem no jogo desde o início, tá? Agora eu vou colocar os dois de volta Velocidade e amplitude Dá uma olhada na diferença, olha o tamanho agora da área que pega o... o círculo e olha a diferença da escavação Olha isso Olha a diferença Tá? Fora isso, vocês estão vendo que tem uma bolinha do lado externo Uma bola externa que está aumentando conforme eu estou cavando Então, essa bolinha que está aumentando é a capacidade dos meus... dos meus recipientes aqui em cima aqui, ó Aconselho sempre a andar com dois recipientes, tá? Não só pelo fato de você ter terreno disponível para poder fazer... é... Para poder nivelar o terreno, aumentar o terreno, essas coisas Mas também para você utilizar na centrífuga, tá? Facilita muito para você a... a centrífuga, principalmente no início do jogo Que não... faz com que você não precise ficar saindo correndo desesperado atrás de material, tá? A centrífuga está aqui, ó... eu coloquei alguns... é... alguns suportes de armazenamento do lado dela Tá? Para facilitar Então você coloca o recipiente aqui em cima aqui na centrífuga, olha lá Cada recipiente é de metade Tá? Então eu venho aqui, coloco dois, ó Pego os recipientes de volta Tá? Agora está cheio aqui, ó... o... o medidor Tá? E aqui você pode fazer... é... vários itens, tá vendo? Você pode fazer oito compostos, pode fazer oito resina Pode fazer oito orgânicos, seis argila, quatro quartzo Dois grafite e uma amônia No caso eu vou fazer o quartzo aqui Eu poderia ir buscar simplesmente, mas eu vou fazer Tá? Que... eu estou precisando aqui que eu vou fazer... É... dois tipos de geradores aqui diferentes Olha lá, tá vendo? Ela inicia a produção Olha lá Tá vendo que deu uma diminuída? Tem também... isso aqui é outra dica que eu tenho para passar para vocês Aqui na parte de baixo aqui Do... dos equipamentos Você pode ver que ele não está operando na sua capacidade máxima O... É... A centrífuga de solo não está operando na capacidade máxima Tá? Então eu vou ligar aqui o gerador Você vai ver o que vai acontecer ali, ó... Olha lá, ó... Agora ela está na capacidade máxima Até passou Tá? Mas esse amarelinho aqui de cima aqui Não significa que vai melhorar a eficiência dela, tá? Ela só precisa desse amarelo aqui Teve um youtuber que eu vi Que ele deu uma definição muito boa para isso Que seria... é... ampere Tá? É bem interessante mesmo a definição de ampere Por quê? Porque a tensão no jogo é sempre a mesma A gente não sabe qual que é a tensão Tá? Dos equipamentos Todos operam aparentemente na mesma tensão Porém... é... A necessidade energética de cada um é diferente E isso aí a gente pode dar o nome de ampere Tá? Então, por exemplo, aqui pra... É... Se a gente denominar aqui cada um desses... É... Desses... Desses medidores amarelos aqui na lateral É um ampere Tá? Então significa que, por exemplo Que se eu ligar esse gerador aqui, ó... Peraí que ele não está fazendo nada Deixa eu pegar um pouquinho de solo aqui Pegar um pouquinho de solo Pra encher aqui Gasta energia, tá? Nos... os mods... é... Os mods aí, eles... eles gastam energia, tá? Por isso está tudo detonado aqui em volta da base É que eu não estou mais indo atrás de... De elemento Eu estou detonando o terreno E estou fazendo o que eu necessito aqui na base mesmo Com... Com... É... Com a centrífica de solo Coloco aqui Coloco o outro Puxo de volta os dois Tá? E vou fazer agora... Deixa eu ver Eu vou fazer... Argila Ó Tá tudo desligado Deixa eu ver se tem alguma coisa Produzindo energia na base Deixa eu tirar isso aqui Isso aqui E... Isso aqui Vou desconectar esse cabo aqui também Que ele está proporcionando energia Então, tá vendo? Se a gente determinar que Esse... Esse medidor aqui embaixo É um ampere Então significa que Pra essa máquina funcionar aqui Ela precisa de dois ampere Tá? Então... É... Colocando esse... Quanto mais geradores você colocar Maior vai ser sua corrente Entendeu? A tensão vai ser sempre a mesma Mas a corrente Vai mudar Tá? E vai fazer com que os equipamentos Trabalhem de maneira mais rápida Eu vou ligar ele aqui de volta Olha lá Agora a gente tem um excedente Que é de... É... Dois ampere, né? Que ele fornece Os dois ampere Que ele fornece É... Mais aquele excedente Que estava do... Do... Do painel solar Aqui do abrigo, né? Que aparentemente Ele também fornece energia solar Mesmo à noite O abrigo Estranho Mas é isso aí Vou desligar aqui agora O gerador Tá desativado Tá? Vou pegar esse vidro aqui de volta É... Eu preciso de mais vidro Na verdade Que eu vou fazer É... Vou ligar ele aqui Beleza? Eu vou fazer Deixa eu ver aqui O que eu preciso É o painel solar médio Eu quero fazer Eu preciso de cerâmica E cobre Cobre acho que eu tenho aqui Cobre aqui Cerâmica aqui Ótimo Então vou imprimir O painel solar Tá vendo? A minha capacidade energética Ela tá acima do necessário Tá vendo? Então a impressora Ela tá operando no máximo Olha lá Tá tudo operando no máximo agora Porque a minha capacidade energética Se eu ligar mais algum outro equipamento Ao mesmo tempo Vai consumir energia E aí vai ficar vermelhinho Se ficar algum espaço vermelhinho É porque a minha capacidade energética Tá abaixo do ideal Então vou imprimir O painel solar médio E vou imprimir A turbina eólica Média Eu preciso de vidro Opa Peguei vidro Vou desligar o gerador Olha lá Eu tô produzindo acima do necessário Por quê? Porque provavelmente tá ventando Olha lá Tá ventando Tá produzindo um quinto aqui Em cada um desses Ou seja, dois quintos E mais o que produz aqui no abrigo Vou levar esse aqui Ele vai ser aqui Vou ligar esses dois aqui Vai aumentar a minha capacidade energética Tá muito baixo A turbina eólica aqui Aí, ótimo Beleza Ok Pra avançar agora O que que eu preciso? Eu preciso de alumínio Tá? Preciso de alumínio Que eu preciso ir buscar materiais Em outros planetas Ó, tô com dois recipientes Pra analisar solo Né? Pra pegar solo Tá? A minha arma tá equipada aqui Com o mod impulsionador Com o mod amplo E com a broca A broca é pra eu poder escavar Materiais mais duros, tá? Se caso houver necessidade É sempre tá com a broca É sempre bom tá com a broca aí junto Olha lá Agora eu tô produzindo energia Dessa forma aqui Deixa eu ver se eu consigo Fazer algumas baterias Ou se eu tenho que pesquisar Ó, essa plataforma aqui Eu considero a melhor que tem Pra ser feita A plataforma grande B Ela precisa de três resina E ela tem todos esses espaços É a que eu tô usando aqui Na base inteira, tá? Essa aqui, ó É a plataforma grande B A C é melhor? A C é melhor Mas precisa de ferro Tá? Pra fazer Então, ó Tá vendo como ela tem espaço? Tá? E fora isso Eu ainda coloco mais um armazenador em cima Um armazenamento médio em cima E aí fica essa quantidade imensa De espaços aí, tá? Pra ser utilizado Pra deixar a base bem organizada Pra não deixar um monte de tranqueira no chão É... Deixa eu ver aqui Plataforma Caramba, a bateria é só aqui mesmo? Tank de oxigênio Oxigenador Recipiente Sinal Luz de trabalho Embalador Ué, cadê a bateria? Gerador pequeno Sala de energia Bateria pequena O que que precisa? Precisa de lítio Eu não tenho lítio Ok Beleza, eu tenho que ir atrás de alumínio Eu acho Deixa eu ver Ahn Pra começar a produzir o foguete Pra ir buscar material em outro Em outro planeta Então eu preciso de Dois alumínio Pra fazer a nave pequena É, aqui é liga de alumínio e cerâmica Já fica mais complicado A nave média Liga de titânio e cerâmica Então eu preciso de Fazer a pesquisa já aqui Eu Fui acumulando bytes Por isso que eu tô com essa quantidade grande aí E fora isso Fora os dois alumínio Eu preciso do motor Deixa eu ver Cadê o motor Vindaste Impressora grande Assento de veículo Eu acho que tá aqui Aqui o motor Motor de combustível Alumínio e amônia Então eu tô precisando de alumínio mesmo Tungstênio eu não tenho Então deixa eu pesquisar aqui o motor Combustível sólido Beleza Ótimo Então vamos lá Vamos atrás agora de alumínio Se eu não me engano eu tenho alumínio pra cá É Acho que alumínio é laterita né Se eu não me engano Nessa caverna aqui Eu acho que eu tenho Vamos lá Vamos lá Buscada aqui Opa Ixi Tomei um dano aqui Deixa eu ver Dei uma exploradinha aqui Mas foi pouca coisa Eu mudei o botão também de De pulo e tal É E o botão de largar os cordões Eu coloquei pra largar os cordões No espaço agora Não é aqui Preciso de alumínio Deixa eu ver Acho que foi ali pra trás Porque pra mim é horrível Largar os cordões Na tecla T Então pra mim é muito melhor O espaço Deixa eu ver Eu tenho explorado aqui Acho que tinha alumínio aqui em algum lugar Mas eu não lembro aonde Ó Aqui tem quartzo Vou fazer mais umas pesquisinhas aqui Já que tá passando perto né Sempre bom Eu não fui até muito longe não Nessa caverna aqui Cadê Opa tem um cordãozinho vacilando aqui Ah não é detrito só Então enquanto eu não tiver ferro Eu não posso mexer com essa parte dos detritos Então aí fica bem complicado Vamos ver Ó Essas caixas aqui Elas tem uma entrada Tem um raio aqui né Elas tem uma entrada energética nelas Deixa eu ver Acho que é desse lado aqui Cadê? Aqui ó Tá vendo? Então elas pedem 2A Ó lá Então não adianta você vir aqui com o gerador pequeno Que não vai dar certo Tá? Você precisa de usar pelo menos É... Pelo menos 3 geradores Pequeno Ou então o gerador É... Médio Tá? Ou 3 pequeno ou médio Então eu não consigo abrir nenhuma dessas caixas aqui Porque eu não tenho capacidade energética aqui Eu deveria trazer aqui o gerador pra abrir Tá? Seria interessante Porque às vezes pode ter material raro dentro dessas caixas aí Ó Tem mais uma aqui ó Tá vendo? É bem interessante Deixa eu ver Preciso de alumínio Aqui tem composto Caramba, eu não lembrava de ter ido tão longe não aqui Aqui tem... Aqui tem... Ah, fui até aqui Ó Já vi resina ali na frente Tem mais composto ali Ô caramba É até bom ter composto que a gente já fabrica mais Caramba Caramba, é bela reserva, hein? Olha isso Nossa, muito composto Fazer as pesquisas Opa Opa O que é aquilo lá? Ah não, não é não Pensei que era, mas não é não Resina Vou pegar um pouco de composto aqui Fazer alguns Fazer alguns cabos aqui Conjunto de conectores Eu tinha acabado já os meus Aí, por enquanto tá bom Porra, não deu? Fui essa distância toda Agora eu tô na exploração Tô no modo de exploração de novo Opa Eu vou levar de volta isso aqui pra base Porque eu não encontrei Não encontrei alumínio Achei que tinha aqui Mas não tinha Hum, eu tava levando aqui o O A pesquisa lá pra base Mas Tem esse depósito aqui Eu vou descer aqui Vamos ver o que a gente encontra aqui Nessa parte aqui Eita Faz cair no buraco Isso aqui é Fazer zinco Olha lá O que é aquilo? Acho que é a laterita, né? Vou dar uma ajeitada aqui Opa Agora sim Agora voltamos pro jogo Vou fazer um caminhozinho aqui Opa Acabou meu material Não tem problema Só escavar assim Pronto Pronto Temos material de novo Ótimo Agora sim Voltamos pro jogo Agora eu tenho alumínio Rapaz Tem alumínio É até demais Agora Deixa eu tirar Deixar esses conectores aqui Se precisar voltar Já sei onde tem Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Tá bom Oito tá bom Bom Agora eu sei onde tem uma reserva gigante Vou voltar pra base Pra gente fazer a nave Bora, bora, bora Ok Chegamos a base de novo Deixa eu colocar isso aqui Pra fazer a pesquisa já Vamos examinar Ó, tá vendo? A capacidade energética Tá acima do necessário Não tem nada vermelhinho Tá vendo? É muito importante Essa informação É muito importante É... O que eu preciso agora? Eu preciso de alumínio Vamos lá Deixa eu... Alumínio 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 Eu vou ligar o gerador aqui Ó, porque a capacidade energética caiu, tá? E se eu colocar ainda aqui Pra processar ainda mais o material Que eu trouxe agora Dá uma olhada O que vai acontecer Com a capacidade energética É... Vamos fazer aqui agora Vou precisar de composto, né? Vou fazer composto Aí eu não preciso de ficar aí buscando, entendeu? Ó lá, tá vendo? Ó lá Ó como caiu Agora eu vou ligar o gerador Ó Agora foi pra um terço aqui Praticamente, ó Vou ligar o gerador agora Ó Ó lá, tá vendo? Ele não foi o suficiente Pra... Pra... Pra alimentar tudo Mas já deu um gás, tá? Aqui na... Ó, agora tem energia solar Agora voltou, né? Porque agora tem vento Energia solar Tem tudo E aí voltou ao normal aqui Deixa eu colocar mais alumínio aqui Pra ser feito Ó Ótimo Esse aqui é vidro Ó lá Agora tá na máxima Da capacidade energética Agora parou aqui De produzir aqui O composto Agora voltou A velocidade normal Vou pegar esse alumínio Este alumínio aqui E vamos produzir Nossa primeira nave Cadê as impressoras? Então aqui Tá... Nessa plataforma Dá pra pôr as três impressoras, tá? Tá vendo? A grande A média e a pequena Estão todos no mesmo lugar Câmara de pesquisa Fundível Centrífuga Não é aqui? É na impressora grande? Ou é na pequena? É na pequena então Tratora Centro de veículo Vou precisar de um motor É na grande? É na grande Nave pequena Dois de alumínio Enquanto vai fabricando a nave Vamos pegar mais alumínio Vamos fabricar mais alumínio Tá, então agora pra fazer o motor Eu preciso de amônia Eu tenho amônia aqui Eu achei amônia aqui do lado da base Não foi tão difícil assim não Tem uma reserva de amônia aqui do lado Foi muita sorte Era por aqui em algum lugar Acho que é aqui É isso mesmo Olha lá a amônia Do lado da base Foi muita sorte mesmo Então eu armazenei um pouquinho de amônia aqui Depois precisar tem mais pra pegar Vou pegar essa amônia E aqui agora nós vamos imprimir Motor de combustível sólido Na verdade eu preciso de Dois dele né Preciso de dois motor Vou pegar mais uma amônia Aqui eu preciso ir e voltar O motor de combustível sólido Ele só trabalha uma vez Ó, isso aqui vem pra mochila Ele só faz uma viagem só Então a gente tem que levar o motor Dentro da mochila Pra onde a gente vai explorar E o outro fica na nave Isso aqui vem pra cá Pra nossa plataforma de lançamento Ótimo Temos nossa nave Imprimir mais um motor Beleza Só que eu não vou Ir pra outro planeta nesse episódio Eu vou ir só no próximo Só que nesse episódio aqui ainda O que eu vou fazer? Eu vou ir atrás daqueles materiais Daqueles É... Recipientes que ficaram lá dentro da Da caverna lá Tem muito lá e pode ter algum material raro Lá pra gente Ai caramba Não era pra ter aberto o motor Ah, esse aqui era sim Desculpa Aí, agora a nave tá pronta pra ser lançada Antes de sair Não esquece de pôr o oxigenador aqui dentro Antes de deixar a base Não esquece de pôr o oxigenador lá dentro Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar Eu preciso de três desses Se eu não me engano Cada um gera um terço Não um quinto, tá? Cada um gera um terço de ampere Então pra... Pra gerar energia suficiente Pra lá eu preciso de três Cadê o outro? Ué Eu vou precisar de três orgânico Três orgânico Dois gerador Tá faltando um gerador Meu, cadê? Eu não sei se tem alguma maneira De eu levar energia lá pra dentro Com... Com o cabo Mas eu acho que eu preciso de uma bateria Pra fazer isso Se eu tiver uma bateria Eu acho que eu consigo Eu acho que eu vou ter que imprimir Uma... Um gerador pequeno, né? Deveria ter três Não, ele tá aqui em algum lugar Ele tá grudado na nave Tá aqui, ó Passei por ele duas vezes Beleza Vamos lá Vamos descer lá E vamos ver o que é aqui É desse lado? O que aconteceu aqui? Ah, eu tirei o geradorzinho aqui do meio Que tava dando Ligação entre essas Só vou colocar aqui uns Os cabinhos aqui, ó Ué Eu tirei a ligação que tinha entre os Aqui E aqui Beleza Vamos descer lá E vamos ver o que tem de bom lá Ok Estamos chegando aqui Vamos ligar esse primeiro aqui Primeiro eu tenho que Colocar os geradores no chão Vou desativar Vou desativar Aí Desativa 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 Agora eu tenho que fazer eles em série aqui Esse liga nesse Esse liga nesse E esse liga aqui Ó, dá uma olhada na capacidade energética do Do dispositivo conforme eu for ligando Olha lá Um Olha lá Dois terços Olha lá Certinho Que é isso? Pesquisa Ok Vamos pro próximo Vamos lá É que tinha vários aqui Então eu tinha que vir fazer isso aqui Senão Não ia conseguir dormir hoje Tá faltando um Aqui Aqui são meus recipientes Tá aqui ó Cego mesmo O negócio tá com o orgânico em cima E eu tô pensando que é um orgânico Vamos lá Vamos fazer o mesmo esquema Liga aí Esse tipo Muito perto Este neste E neste E esse nesse Olha lá Esse aqui precisa só encher Ah, esse aqui tem uma bateriazinha do lado Só precisa encher Não tem uma capacidade energética necessária Esse é diferente O que nós temos aqui Mais pesquisa Ô, louco 412 Vale a pena, hein Vale a pena vir atrás desses Vamos ver esse aqui Não, não vira pra lá não Aí, obrigado Acabar meu oxigênio Tem um que tem a lateralzinha com a carga do lado Então não precisa de Olha lá Olha lá Um terço Dois terços Um inteiro Assim Tem aqui dentro Tem aqui dentro Pesquisa de novo Pra você que ia ver algum Algum item Raro Interessante Não, um item raro aí Ajudar, gente Acho que tem mais um aqui Por isso que eu vim mais pra frente É, tem mais um Ah, esse aqui é só de carregar Então esse aqui só precisa de um só É bacana Olha lá Olha isso Muito bom Vai, vem um item bom aí, mano É Pesquisa Deu muita pesquisa, tá Só esses aqui No começo do jogo Pertinho assim Um do outro Fariam a baita de uma diferença Se eu já soubesse Que isso aqui funciona dessa maneira Mas eu não sabia, né Olha lá Minha pesquisa Subiu pra 9 mil bytes de novo Beleza Vou voltar pra base agora A gente finaliza esse episódio por aqui E aí no próximo Vamos em direção É Ao novo planeta, né Não sei qual que é Que vai estar disponível Mas vamos em direção Ao novo planeta Provavelmente um que tenha ferro Tá Então a gente se vê no próximo episódio Valeu e Falou É isso aí, pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Música 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 Se inscreva no canal.